e fala meus amigos do youtube beleza tiago rafael de palmares perambuco trazendo mais um tutorial para vocês tá bom dessa vez aqui ensinando a vocês como colocar o hd né no dentro de um dvr né é dessa marca aqui ó jfl alarmes beleza só você nesse vídeo aqui esse tutorial como colocar o hd beleza como colocar o hd ou é fazer a troca do mesmo porque é através do hd gente onde fica armazenado é todos os dados aí toda a imagem que é transmitida através das câmeras de segurança que fica armazenado do hd né na qual fica dentro desse dvr aqui da marca jff jfl lembrando que as câmeras aqui que utilizo no meu estabelecimento é câmeras em hd né que é ótima em resolução e captação de imagem tá bom e vamos lá para o tutorial para o tutorial que estão com você que fazer é aqui estamos aqui o aparelho dvr aqui atrás ele vai ter as é os parafusos aqui acoplado é normalmente quando você comprar o jfl algumas alguns vendedores eles vendem a você sem um hd você vai ter que colocar um hd sata dentro do aparelho para poder gravar a as imagens através das câmeras beleza aqui aqui atrás virando aqui vai ter a os os parafusos né que são quatro esse 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 que fica nos cantinhos que fecha a a tampa né branca de cima e aqui gente no meio onde fica preso o hd beleza se você fizer sem o seu hd ele vai tá sem os parafusos aqui de cima né no meu caso aqui tem dois parafusos aqui preso eu tenho colocado um hd aqui recentemente né pode colocar esse medo abrir essas quatro ao lado mesmo um cantinho esse 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 beleza após retirar os parafusos você vai tirar a tampa ver aqui ao outro lado é só encaixe puxa para cima aqui eu dou um passo aqui para não ficar muito longo assim quando você tirar a gente a tampa de cima branca verificamos aqui que aqui tem entrada aqui ó é tinha a a parte de colocar o hd pode ser o é tem que ser o hd sata aqui hd sata né que a entrada de energia aqui é onde transfere os dados aqui a placa né dado é do dvr aqui tem este ver aqui nesse caso aqui são quatro entradas ou seja posso colocar aqui quatro câmeras distintas aqui ó um dois três quatro tem a entrada aqui é VGA né se o seu monitor é foi de computador que a entrada é VGA é temos aqui duas porta lã né se você for utilizando uma televisão que tem a entrada de áudio e vídeo pode colocar e acoplar os cabos vermelhos vermelho e branco né aqui a da alimentação aqui a entrada de internet que é interessante você colocar a entrada o cabo de internet porque você vai visualizar remotamente em qualquer local né que você esteja o importante é ter internet né mas vamos aqui pelo objetivo do vídeo é você pode utilizar aqui gente um um hd seja de computador ou de notebook aqui pequenininho você pode colocar também por interessante tem que ser entrada sata né aqui atrás ó bate aqui os parafusos né vou botar aqui tem os parafusos aqui ó tem um dois três quatro você apertar mas no meu caso aqui só coloquei dois é dos parafusos para segurar né para colocar aqui é a os cabos entrada sata você apertar aqui ó clicar aqui no botão né pode clicar e colocar novamente botar aqui pronto clicou só apertar aqui em cima você pode tirar e colocar é fazer essa esse trabalhozinho aí aqui nas entradas sata lembrando que aqui é o cabo sata na qual transmite os dados né que vai gravando lá na câmera e vai ficando armazenado aqui na dito do hd esse meu caso aqui é um hd de 160 giga mas o bom é um tera gente para gravar é pelo menos um mês aí né caso tem alguma um sinistro no seu estabelecimento de assalto né para ficar registrado que tudo através de prova através da justiça e aqui é o cabo de alimentação para poder ligar aqui o hd beleza e essa gente o tutorial é só apenas isso mesmo como tirar e visualizar e trocar o hd para você colocar o hd ou tirar trocar que alguns vendedores vende sem o hd é muito simples fazer o procedimento espero ter gostado do vídeo se esse vídeo tiver um bom engajamento de pessoas aí visualizando e fazendo perguntas farei mais vídeos como fazer a instalação das câmeras né de segurança aqui é muito interessante aí para vocês e entre outros tutoriais relacionado a esse esse tema tá bom tchau tchau fica com deus se você for novado em meu canal inscreva-se no meu canal clique em gostei se esse vídeo foi útil para vocês inscreva-se e fica com deus gente beleza